Oi família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar o nome da vencedora do nosso sorteio, tá? Antes de mais nada eu queria muito agradecer a todos vocês que participaram desse sorteio do fundo do meu coração, muito obrigada! E também queria dizer pra vocês que eu vou usar o mesmo site que eu sempre uso, que é o random.org Vou deixar o nome dele aqui embaixo pra vocês verem, que é muito simples, gente, você bota um número, do número 1 ao número tal, tantos números de inscritos, clica um botão, o negócio te dá um número, é muito fácil, não tem erro com esse site, sabe? Eu acho que foi a forma mais justa que eu encontrei pra fazer isso. E aí eu pego o número que ele me deu, boto junto com a lista de inscritos e pronto, pego o nome. E é simples assim. Mas sem mais blá blá blá, o nome da vencedora desse sorteio é Letícia Briden. Letícia, beijo meus, parabéns, você é a sortuda da vez. Eu espero que as outras pessoas não fiquem muito tristinhas, eu tô sempre fazendo sorteios aqui no canal. Bom, mais uma vez eu queria agradecer a todos vocês que participaram do fundo do meu coração, muito obrigada. E eu vejo vocês no ano que vem. Feliz ano novo pra todo mundo, um beijo e até o ano que vem. Feliz ano novo pra todo mundo, um beijo e até o ano que vem. Feliz ano novo pra todo mundo, um beijo e até o ano que vem. E o ano que nem vem. Beijo e te aj нравится com gente. E aí E aí O que é isso?